Hoje eu entendo, querido, se eu tenho arroz, eu não reclamo, eu dou glória a Deus, se não tem, ele vai me apagar. Hoje eu aprendi a valorizar, a lembrar umas coisas material, porque tudo que você tem de material vai ficar aqui, a não mesmo tem que valorizar, é a coisa espiritual, eu entendo, se preocupe com a obra do Senhor, porque tem que me preocupar, só com bem-estar. Só se preocupa, não é de viver bem, não é de educar, isso é básico, mas se preocupe, é bem correndo do céu, a demais coisa, o Senhor acrescentará. E o Senhor me fez apontar lá onde as pessoas falaram, se coloca em pé. O Senhor me fez apontar aonde eu fui humilhado, quando eu voltei lá, as pessoas não acreditavam. As primeiras pessoas foram a minha família que me rejeitaram. A minha tia mandou dizer para a minha irmã e falou assim, olha, pede perdão para ele, porque eu não pude ajudar ele. E bateu um arrependimento, eu falei, fala para ela, Senhor, que eu não precisava da ajuda de ninguém, porque ninguém pode fazer nada por ninguém, se não for Jesus. Deus, não dá, não dá. Então, meu querido, seja fiel. Aleluia, seja um escolher de Deus. Deixa Deus alguém fazer em sua vida. Aleluia. E Deus fez mais uma promessa, que eu ia viver da alma. E, de repente, no serviço, me deu um problema na coluna. Aleluia, o médico, não. Eu vou no médico, o médico falou que não tem nada. Tira o roxistei e ali eu estou para aposentar ali na obra do Senhor. Porque é a promessa do Senhor, irmão, viver na obra. E hoje eu faço um trabalho ali na clínica, ele está para se liga da serra. É só glória. É só vida arrebentada. Mas quando eu entra lá, é uma semana. Aleluia, o Senhor me liberta. Sabe por quê, irmão? Porque fiel é aquele que prometeu. Se Deus te prometeu, seja fiel comigo. Espere com paciência. Aleluia, não troque a minha sua bênção por nada. Agarra ela e deixe a Deus te usar. Nessa noite aqui, irmão, quantas pessoas não são evangélicas? Aleluia, quantas pessoas aqui ainda não são evangélicas? Levanta a mão só para mim te conhecer. Aleluia, tem mais alguém que não é evangélico? Aleluia, nessa noite eu gostaria de fazer um convite para você. Se você gostaria de tomar a decisão de aceitar Jesus. Aleluia, aceitar Jesus. Aleluia, mudar de vida. Aleluia, não vou falar com você que você vai ficar rico, não. Aleluia, vai mudar sua vida espiritual. Jesus, Aleluia, vai transformar sua vida. Que nem transformou a minha. Outra hora eu me digo, hoje eu estou aqui, de terno, bonito. Outra hora eu estou rasgado, chujo. Aleluia, cabelo grande. Aleluia, cheio de caraca. Aleluia, porque eu não dou uma rapaz hoje, hoje eu estou aqui. Aleluia, porque Jesus me ama e Ele também te ama. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que gostaria de fazer essa aliança com Deus? Vem até aqui na frente. Aleluia, não tem vergonha não. Aleluia, deixa Deus eu ir fazer a obra da sua vida. Vem até aqui na frente. E deixa Deus mudar. Aleluia, se não tem, que Deus possa te dar com a próxima oportunidade. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade com Jesus. Graças a Deus. Poderam sentar tendo droga no nome de Jesus.